Voltei mais uma vez pra falar aqui de Bakidou, que sim, tá tendo aí uma luta intensa entre Oliva e o Sukune. A gente viu muitas loucuras, Oliva zoando com a cara do Sukune, Sukune dando porrada na cara de Oliva. Tá bem legal o negócio, o negócio tá bem intenso, mas a gente vai se focar agora no capítulo 142, a continuação dessa luta, que sim, vai ser adiado. Mas tem motivos pra isso, a gente vai falar sobre isso aqui, que provavelmente você já deve ter esquecido, e se você é novo no canal e não viu o que vai acontecer entre esse ato, então, no caso, se inscreve, entra aqui no canal, e também aproveita o cardzinho que eu vou estar deixando aqui em cima, com a playlist de todos aí os conteúdos, com certeza você vai gostar. Inclusive, se você é fã de Bakidou, aqui tem pra mais de 800 vídeos de Bakidou. Inclusive, é tanto vídeo que tem coisas que eu já respondi e a galera pergunta, pergunta. É vídeo pra caramba, irmão. Mas enfim, vamos já ao que interessa, vamos falar sobre a notícia. O Bakidou 142 vai demorar pra vir, está adiado. Ele vai entrar no hiato de duas semanas, e pelo que dá a entender, é a mesma coisa que aconteceu da outra vez, né? Que teve ali Yuan se lançando, e na segunda semana ele já voltou. Então, não seria duas semanas, né? Seria só uma. Mas, eles acabam dizendo aí, sim. E o maior motivo disso estar acontecendo, não é porque Itagaki quer parar de escrever, tá? Quer parar de fazer ali Bakidou. A questão é que Bakidou, ele não vai estar saindo na próxima quinta-feira, né? Acho que a gente pega sempre na segunda, né? A gente sempre pega o vazamento. Mas ele não vai estar saindo na próxima quinta-feira, porque simplesmente vai ter um lançamento na sexta. Dia 17 desse mês de fevereiro, vai estar saindo aí o mangá, no caso de Shiba. E por conta desse lançamento, o Itagaki vai estar pausando aí a obra da Bakidou, pra que Bakidou não roube os holofotes do lançamento da nova obra dele. Que expande o universo, como a gente bem sabe, é tudo canônico, ele tá expandindo, mas é canônico. E aí, a gente tem essa problemática. Isso acontece com Yuan Shi, e também vai acontecer agora toda vez que sair o mangá de Shiba. Valendo lembrar, pessoal, isso já me preocupa bastante, porque vai mudar completamente o cronograma de Bakidou. É bem provável que Bakidou só tenha uma ou duas vezes por mês agora, porque todo mês, mensalmente, a gente tem Yuan Shi. E quando vem Yuan Shi na revista de Bakidou, obrigatoriamente é pausado a obra. E agora é que vai ter vindo a obra de Shiba. A gente sabe muito bem que é em outra revista, tá? É outra revista, não tem nada a ver com essa revista. Mas como é um lançamento, dessa vez, pelo que dá a entender, resolveram parar a Bakidou pra poder dar mais holofotes a obra aí de Shiba. Mas, mas mesmo assim, a gente sabe muito bem que ele vai continuar vindo mensalmente. O mangá, o Gaiden de Shiba, vai continuar vindo mensalmente. Então, isso vai afetar Bakidou? Será que a editora vai querer parar toda vez o Bakidou? Será que o Itagaki vai sempre pedir uma pausa por conta desse trabalho? Porque o Itagaki tá escrevendo várias coisas, pessoal. Ele tá escrevendo Scarface, não sei se ele tá escrevendo em si, talvez não esteja, mas tá em yata há muito tempo, já faz anos. Mas ele tem Scarface. Ele tá escrevendo Gaia Tossicross, que ele não tá pausando, tá? Todo mês sai capítulo de Gaia Tossicross, que sempre sai. Então, ele tá escrevendo. Também, ele vai começar a escrever agora o mangá de Shiba, que é ele que tá escrevendo. Ele não vai passar pra outra pessoa escrever. Ele vai escrever. Então, tá na mão dele também. E ele escreve Bakidou. O Udi Hetsu, pelo menos esse, tá na mão de outra pessoa. Ele só supervisiona. E o Enchi também foi feito por Baku Yumeimakura. Ele supervisionou Baku, mas agora tá sendo a versão do mangakai. Então, não tem nem Baku, nem ele pra tá ficando olhando ali. Porque já o próprio mangakai já tinha trabalhado com o Baku, já sabe como fazer. Então, tá fazendo ali da melhor forma possível. E só supervisões bem leves. Então, a gente tem aqui o Itagai, que é muito, mas muito atarefado. Muito sobrecarregado. Então, isso pode tá afetando muito Baku. Porque teremos Hetsu Zekai. Teremos Gato Sikorski. Teremos Yuenchi. E teremos Shiba todo mês saindo. Pelo menos, uma vez por mês, vai tá saindo alguma coisa de Baku. De alguma obra. Então, toda semana vai ter alguma coisa de Baku. Alguma novidade. E isso acaba que... Pega todo o espaço de tempo que tiver com relação à obra em si. Então, dessa vez, pelo menos no lançamento de Shiba, a gente vai ter a pausa de Baku. Depois vem aí o próximo capítulo. Caso que possa ser que tenha alguma mudança. Pode ser que tenha alguma alteração. Mas, por enquanto, é só isso. É por conta de Shiba tá vindo pra gente. Lembrando, pessoal. Não é porque Shiba tá vindo essa vez que vai ficar sempre pausando, né? Mas, pode acontecer, né? Enfim. É isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like. Comenta. Deixa se inscrever. E ativar o sininho pra tá recebendo notificações. Esses vídeos que eu postar aqui todo dia. E fica ligado. Se você gosta de Baku, é que é o lugar certo. Eu sou sempre o que trago todos os vídeos em primeira mão pra vocês. Então, se você quer notícia, quer informação, o canal aqui é o certo. Beleza? Valeu, galera. Fui.